Fala Arq, tudo 100% com você? Hoje nós vamos trazer pra você um super conteúdo falando sobre FASAID, o padrão de projetos FASAID aplicado a microservices. Curtiu a ideia? Então, bora pro conteúdo! Arq, caso você seja novo por aqui, muito prazer, meu nome é Carlos Pisani, eu sou CEO da Arq, uma empresa que tem arquitetura de sistemas com o seu espírito. E nós ajudamos profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos expert de soluções ou de software. Então, fica o convite pra você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, caso você ainda não seja inscrito. Tudo bem? Então, bora lá! Uma coisa que é importante, antes de mais nada, é entendermos um pouquinho mais sobre o padrão, o padrão FASAID, que as pessoas confundem bastante ainda sobre... É um padrão muito antigo e é o mais simples do Goff, mas existe muita confusão em cima desse padrão, tá? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre ele, pra depois entrarmos no detalhe de quando usar, quando não usar, principalmente quando a gente fala de microserviços, tá? Bom, então vamos lá. Uma pinha mental aqui é grande. Então, começando aqui do primeiro item, deixa eu fechar os outros aqui pra não confundir vocês. Então, fundamentalmente, pra que serve o padrão FASAID? FASAID, ele tem uma finalidade bem clara, né? Que é diminuir a complexidade dos componentes que a gente tem ali atrás, na camada do back-end de um software, por exemplo, tá? Então, se você tem ali um grande conjunto, um conjunto de classes, né? O FASAID, ele vai ajudar você a simplificar o entendimento, o uso dessas classes, né? Tipicamente, quando a gente tem um negócio complexo, nós temos um universo de classes grande, né? E dessa forma, pra gente simplificar a utilização dessas classes do conhecimento, e muitas vezes até o acoplamento delas, né? Pra uma classe não conhecer diretamente a outra, você transfere esse acoplamento pro FASAID. Deixa o FASAID resolver isso. O FASAID simplificar o entendimento, o uso, a orquestração dessas demais classes, tá bom? Bom, ele é um padrão do Goff, né? É bem antigo, né? Acho que tem quase 20 anos esse padrão já, ou tem mais de 20. E esse é um padrão que ele ajuda principalmente no pilar encapsulamento da orientação a objetos, tá? Então, como a gente falou, né? Ele encapsula todo esse conhecimento, e ele deve ser a última classe pública, a última camada pública deve ser o FASAID. Ele não deveria ser uma camada antecessora, né? Enfim, predecessora da última camada. Ele deveria efetivamente ser a última camada de uma tier, né? Então, a gente tem as layers e temos as tiers. As layers são as grandes camadas, as camadas praticamente físicas, né? A nível de componente, de executável, de DLL, ou então até de máquinas, né? Isso são as tiers. E as layers são as internas, né? As que fazem parte de um software. Então, falando de layers, o FASAID seu deveria ser sempre a última de uma tier, tá? Por quê? Porque ele é o cara que simplifica o uso de todo o restante, beleza? Bom, então, entendendo isso, quais são os grandes prós de se adotar esse padrão, tá? Isso falando no geral. O primeiro ponto, né? É a simplificação do uso dos demais componentes. Então, imagina que você tem ali uma DLL, por exemplo, quem já utilizou aí uma DLL de integração, por exemplo, com pacote Office ou com qualquer outro grande software, sabe como é complicado, já utilizando o FASAID ali, como é complicado manusear, né? Fazer uma interaperabilidade entre um sistema e uma ferramenta como essa, né? Um produto fechado como esse. É super complicado, mesmo utilizando o FASAID. Porque tem muitas regrinhas, tem muitos detalhes, né? Essas ferramentas são muito ricas, elas têm muitas funcionalidades. E utilizando o FASAID já é complicado, né? Ele tem uma entrada ali que é um FASAID. Se ele não tivesse, seria um Deus nos acuda. A gente não conseguiria fazer nada, tá? Porque é um volume tão grande de classes que nós desenvolvedores, né? Nos perderíamos ali ao tentar entender, tentar fazer qualquer coisa com aquele código. Então, a ideia é, quando você implementa um FASAID, né? Já é você pensar em quem vai utilizar aquele conjunto de classes, aquele conjunto de componentes que você criou, né? Não é simplesmente aplicar o padrão. Ah, apliquei padrão. Não, é você fazer isso pensando em quem vai utilizar. Se vai ser você, ótimo, né? Mas se vai ser um terceiro, um desenvolvedor, uma outra empresa, né? Vai fazer uma interoperabilidade, por exemplo. Precisa ser pensado nisso. Então, os nomes têm que ser intuitivos, né? E por aí vai. Você precisa efetivamente ter um carinho com quem vai utilizar. Imaginar que precisa ser fácil para outra pessoa, para a empresa ou para o desenvolvedor que vai utilizar aquele conjunto de classes, né? Tem que simplificar a vida dele. O FASAID existe para isso, para tornar mais simples, né? A gente gosta bastante de usar o exemplo de carros ou de telefones, né? Porque são coisas que têm aí muito tempo de existência, né? Um carro, por exemplo. E se você der um carro moderno na mão de uma pessoa que tirou uma habilitação há muito tempo atrás, certamente essa pessoa vai conseguir dirigir o carro, né? Assim como uma pessoa de hoje, se for para o passado, vai conseguir também dirigir um carro de muito tempo atrás. Porque a interface é a mesma. Tem um acelerador, breque, embreagem, câmbio, direção. É uma interface comum, né? É intuitiva para quem aprendeu a dirigir. Então é isso. Mudou tudo por baixo, né? Por dentro, por baixo. É tudo totalmente diferente hoje em relação aos primeiros modelos. Mesmo assim, o que nós observamos é que é possível que uma pessoa que aprendeu a utilizar, continue utilizando, né? Utilize os modelos mais antigos, os carros mais antigos e os mais novos. É isso, tá? A gente precisa pensar dessa forma. Tem que ser fácil de utilizar, tem que ser desacoplável, né? Eu tenho esse pressuposto também de poder evoluir internamente os meus componentes sem impactar quem utiliza aquele conjunto de componentes, tá? Esse é um outro ponto também que a gente deve pensar quando a gente aplica o padrão facente. Então, é um padrão extremamente simples. Você lê ali motivação, etc., em um minuto. Mas olha a quantidade de detalhes que a gente já falou sobre esse padrão e a gente vai mergulhar mais ainda para falar dele em microservices, tá? Bom, então mais alguns prós que nós temos aqui. Ele melhora a manutenabilidade. Por que ele melhora a manutenabilidade? Porque ele deixa mais organizado. Você tem um ponto de entrada, né? E com esse ponto de entrada ele orquestra chamadas. Então, fica muito mais fácil você manter e, de repente, evoluir individualmente os componentes internos, né? Se você não tivesse o Facade, a dependência dessa classe, ela poderia ser praticamente infinita, né? Agora, como você tem o Facade que vai fazer essa ligação com os demais componentes de forma praticamente infinita, né? Você sabe que você pode evoluir essa outra classe de forma individualizada, independente. e você só precisa se preocupar com o Facade. Então, olha como melhora a manutenabilidade do teu código, né? Um outro ponto é que ele vai facilitar no processo de troubleshooting. Por quê? Porque quando der algum tipo de erro, né? Até para você colocar logs, etc., você sabe aonde buscar, né? O flow da informação. E o Facade, tipicamente, ele vai fazer a orquestração das chamadas, né? E com isso você também ganha essa facilidade de entendimento e lógica de busca de problemas, né? Então, de repente, você vai lá na última classe, já sabendo qual foi a sequência de chamadas, né? Porque está lá no teu Facade, né? Não é cada código, cada frontiente chamando em uma sequência diferente. Não. O Facade orquestra isso para a gente, tá? Contras que nós temos em relação ao uso desse padrão. O primeiro deles, né? Na verdade, a gente tem pouquíssimos, é um padrão muito simples. O primeiro que a gente trouxe aqui é que é uma camada a mais, né? De uma certa maneira, você acaba tendo mais uma camada para implementar, para testar, né? Para evoluir ali e para se preocupar também. Então, é uma camada a mais. Embora tenha todos os benefícios que a gente falou, não deixa de ser uma camada extra, né? Outro ponto, requer conhecimento da equipe, né? Senão, o que acaba acontecendo é o que a gente mais vê no mercado. O pessoal que não sabe aplicar o padrão, não sabe colocar a responsabilidade certa de código dentro da camada e acaba, enfim, virando ou uma camada totalmente desnecessária ou uma camada hiperutilizada ali. Ela tem muito mais responsabilidade do que ela deveria ter, tá? Vamos lá. Que tipo de código eu coloco dentro do Facade? Qual que é a responsabilidade que essa camada deveria ter, tá? A primeira e mais importante de todas é a orquestração dos códigos, né? Orquestração das chamadas de outras classes, tá bom? Então, se eu tenho várias outras classes aqui atrás, a inteligência de como chamar essas classes, né? De, ah, espero o resultado de uma para chamar a outra e etc. É do Facade, tá? Essa é a primeira e mais importante responsabilidade dela. Eu gosto muito de colocar também outras responsabilidades comuns, do tipo log, né? Pra fazer trace, etc, né? Então, assim, toda inteligência de observabilidade eu gosto de colocar no Facade. Porque ele é a última camada, deveria ser, né? A última camada de uma tier, tá? Pode usar o Facade? Em outras, em outros níveis, por exemplo, pra ser o Facade de uma subcamada ali de banco de dados, dentro de um pacote maior, pode. Fica um pouquinho estranho, mas pode, né? Porque tipicamente ele é pra simplificar a chamada de outras, de outros objetos. E aí é legal, sim, você isolar esses objetos em uma tier, né? E simplificar a entrada dele e o uso deles com o teu Facade, beleza? Mas pode, nada impede, né? Não tem nada falando no padrão que você não pode utilizar o Facade, tipo um Facade dentro de outro, né? Se tem um Facade aqui, um conjunto de classes, e essa classe aqui no meio tem um outro Facade pra chamar outro conjunto de classes. Pode fazer, tá? Não é um problema. Mas, enfim, toma cuidado com a complexidade que isso pode virar, né? A ideia do Facade é realmente simplificar. Talvez seja melhor você colocar esse outro conjunto em outro pacotinho, né? Pra ter um desacoplamento maior também, tá? Bom, outra coisa que eu gosto de colocar nessa camada, né? É recomendado colocar, tratamento de erros. Uma vez que ele é a última camada de uma tier, né? Tratar ali, né? Além de logar, tratar também o erro e retornar já o erro tratado é bem interessante, tá? Então, tipicamente, essas são as responsabilidades que a gente coloca em um Facade, tá? Lembrando, a mais importante de todas é a orquestração, né? Ele precisa ser o ponto de simplificação da tua tier ali, né? Do teu conjunto de objetos, tá? Erros comuns, né? Ao se utilizar esse padrão. O primeiro deles é colocar uma camadinha de bypass. Falar, não, esse é meu Facade. Tem uma Facade que chama direto uma business ou uma camada de domínio. Direto. Ela não faz nada a mais. Ela simplesmente passa por ela pra chamar outra camada, né? Eu mantenho ali uma camada de Facade simplesmente pra fazer, pra dar um bypass ali e chamar uma outra camada. Poxa, eu só tive o contra de ter uma camada a mais, né? Pra manter, pra evoluir, etc. E não tive nenhum dos ganhos que o padrão traz pra gente, beleza? Então, e é um erro comum. A gente observa muito disso no mercado. Simplesmente, ah, tem uma camada de Facade aqui. Só faz um bypass. É um pra um pra uma camada de business, por exemplo, que é um pra um pra uma camada de dados. Pô, que ganho eu trouxe? Nenhum. Poderia expor direto a camada de business, né? Outro ponto, né? Que é comum também, é na camada de, no Facade, né? Deixar tudo público. O Facade, ele serve para simplificar. Então, a gente tem que deixar o mínimo de métodos públicos nele, tá? O máximo de privados. Aí tem um conteúdo do canal também, que é o nosso canal do YouTube, né? Onde eu falo de um padrão private first. Acho que eu já falei algumas vezes dele, eu gosto bastante desse padrão, que consiste em começar com tudo privado. Pô, pro Facade se aplica que nem uma luva. É ótimo fazer isso com o Facade, né? Já começar de cara, deixando tudo private, tudo private. E abre pra, torna internal, né? O que dá pra deixar interno e public o último dos caras, né? Se estiver falando de C Sharp, por exemplo, né? Não é todas as linguagens que tem. Acho que o Java é Shared, se não me falho de memória. Depois os javeiros me corrigem aí. Mas é isso, tá? Então, o máximo de componentes possível, privado, tá? Dentro do Facade. Deixar público só o que é essencial. Pensar em quem vai utilizar, né? O erro comum é deixar tudo público. E como último erro comum, né? É não pensar em quem vai utilizar o código, né? Quem vai, os usuários ali, os desenvolvedores, né? Que vão fazer o uso da classe que você está implementando o padrão. Se não fizer isso, pô, metade da vantagem também vai por água abaixo, tá? Bora lá. Agora, vamos falar um pouquinho sobre quando aplicar esse padrão em microserviços, né? Chegou o grande momento de a gente falar sobre isso. Então, assim, quando, né? Quando vale a pena? Eu diria que todos os microserviços que tiveram uma complexidade maior, né? Aqueles famosos macro-serviços, né? O microserviço... É que não necessariamente. Eu já vi um microserviço que precisava realmente... Ele tinha uma única responsabilidade, né? Mas ele tinha uma complexidade muito alta. Ele tinha muitos componentes. Por exemplo, eu já vi um que fazia cálculo de seguro, né? E era extremamente complexo. Você tinha, poxa, muitas etapas dentro daquele microserviço. Enfim, existem outras formas de se fazer. Daria para coreografar, por exemplo, né? Mas eleva muita complexidade também. Mas até por questões de performance, era em um único serviço. Era um microserviço grande, né? Tinha muitas responsabilidades. Mas ele era de alta complexidade, tá? Então, se o microserviço é de alta complexidade, ele é composto por muitas classes, vale a pena. Beleza? Outro ponto é quando a gente tem... Aí já não seria mais necessariamente aplicar o padrão, mas o conceito do padrão, que é, enfim, o motivador do padrão. Como que a gente pode fazer isso com microservices? A gente pode ter uma API na frente, né? De repente, eu tenho aqui um objeto de fila, tá? Ou então, né? Que eu posto a mensagem aqui, ou então eu posso orquestrar dessa API e diretamente chamar o microserviço. E esse meu microserviço, ele... Esses outros microserviços, né? Eles têm efetivamente funções, né? Eles são cores ali, eles executam regras de negócio e por aí vai. E eu tenho uma API na frente. A minha API, ela orquestra chamadas dos outros microserviços. Dessa forma, a gente tem tipicamente ali, né? A API fazendo um papel de faceide. Ela tá assumindo ali... Ela não é necessariamente, né? Ninguém vai falar isso, mas você tá usando o conceito do faceide pra encapsular, né? E tá puxando essa responsabilidade toda de orquestrar, de logar, de tratar segurança, muitas vezes, entre observabilidade, entre outras coisas, lá na ponta, né? Lá no seu... Na sua API. E depois os seus microserviços todos, eles são orquestrados por ela, tá? Outro ponto também que a gente... Outra situação, né? Que a gente recomenda o uso de micros... Nesse padrão, né? Do faceide pra microservices é se você tiver legado. Um legado monolítico ali que é muito comum, né? O monolítico que virou um grande microserviço pra você consumir, né? E ali dentro você tem uma grande complexidade. E também se você tiver um pensamento de poxa, eu quero quebrar o monolito para ir pro modelo microcomponentizado. Olha aí, uma ótima oportunidade de você começar a organizar o teu código pra ir pro modelo como esse. Então você começa colocando faceides pra orquestrar as chamadas de outras classes ali e você consegue até fazer uma evolução gradativa. você pode pegar um pedacinho desse código transformar em microserviço e no teu faceide você faz a requisição pra ele. Em um primeiro momento você evolui o código colocando um faceide na frente e em um segundo momento você transforma aquela classe em um microserviço chamada, invocada pelo teu faceide e em um terceiro momento você vai transformar o teu faceide numa API que chama os outros microserviços e alguém chamando diretamente essa API. Aí você fez o uso, né? Tá vendo como é uma reversa, né? Por isso que a gente falou do conceito do faceide, né? Você aplicou o faceide primeiro e manteve essa estrutura do faceide pra evoluir pra uma aplicação microcomponentizada. Muita gente me pergunta pô, como que eu quebro o monolito? Essa é uma forma de você fazer isso, tá? Você consegue transformar o seu microserviço ali, né? O seu código, né? Organizar ele primeiro e depois você evolui. Se você não faz esse processo de organização e tenta fazer direto a microcomponentização é um tiro no pé muito forte, né? Então é melhor você primeiro arrumar o que tá com problema arrumar o que tá errado, né? Dá pra jogar tudo fora e começar do zero? Dá. Dá pra fazer. Mas é uma linha é um caminho muito mais longo, né? Porque você vai ter que fazer uma reversa do código pra entender o código, né? Só aí você já vai apanhar pra caramba. Tipicamente não se tem documentação então você vai ter que fazer isso. Depois da sequência o que você vai fazer, né? Você vai começar a implementar o teu novo microserviço que vai dar bug pra caramba, né? E até ele ficar pronto o outro microserviço aqui já evoluiu e aí você vai ter que ficar evoluindo os dois até ter uma versão estável do novo e tombar tudo e muitas vezes quando você tomba pro modelo novo tem um monte de problemas, né? Então você apanha pra caramba com isso também. Bom, outro ponto aqui, né? Em relação a quando aplicar microservices é a questão de pacotes, tá? Pacotes funcionais. Eu já vi muitas vezes, né? Já apliquei isso também é uma recomendação minha inclusive se você tiver muitas regras de negócio e quiser realmente desacoplar ela do teu microserviço por exemplo vale muito a pena você colocar num pacote um pacote, por exemplo se for Node, né? Num pacotinho NPM em .NET num Nugget e por aí vai, tá? Empacotar ali o teu o teu core de negócio né? E ainda pra você fazer testes etc. De forma totalmente isolada e depois você coloca o pacote dentro de um microserviço o microserviço acaba virando só uma casquinha mesmo pra chamar a sua camada de negócio e de repente ele até faz o papel de facete, né? Orquestrando ali a chamada desse componente de negócio em função de de repente até um outro pacote que seja ali de dados, tá? Mas lembrando também que microserviços eles deveriam ser muito simples a gente tá falando aqui de situações onde eu tenho uma complexidade funcional grande, né? E que eu vou reutilizar essa complexidade funcional de repente em outros lugares aí faz sentido fazer isso que eu acabei de falar de colocar em um pacotinho, tá? E uma outra situação aqui, né? É quando a gente implementa frameworks frameworks que encapsulam tanto o negócio, né? ou o link entre negócio e decisões arquiteturais do tipo poxa eu vou utilizar tal ferramenta pra cache, né? Um Redis pra cache por exemplo pra fila o que eu vou utilizar? Vou utilizar um Kafka vou utilizar um Rabbit enfim você tomou essas decisões encapsula entrega pro desenvolvedor em forma de facilidade, né? pra ele conseguir utilizar essas escolhas arquiteturais de forma simples esse cara se você for trazer pra dentro de um microserviço a implementação dele vale a pena você pensar em toda a construção dele utilizando muito padrão de projetos, tá? Vários padrões todos os que fizerem sentido logicamente você não vai colocar todos os padrões porque você quer colocar experimentar não aonde faz sentido mas é recomendável você sim utilizar e abusar de padrões de projeto aonde fizer sentido beleza? Quando não aplicar esse padrão quando que a gente não deve fazer o uso do FaceAge, né? Em geral quando a gente tem um modelo coreografado eu não recomendo tá? Porque a coreografia é uma forma totalmente diferente de uso do de flow de informação né? A informação ela chega em uma fila tipicamente né? E os microserviços estão ouvindo essa fila eles vão de acordo com a informação que chega nessa fila nesse streaming né? De eventos ali de enriquecimento de mensagem o microserviço vai se comportar de um jeito ou de outro né? É aí que você aplica por exemplo o padrão saga né? É outra forma de pensar né? Em relação a transações e tudo mais não faz sentido aplicar FaceAge aí tá? Pra esse tipo de de componente e aí você poderia falar poxa mas pro microserviço aqui que que pega informação do streaming da fila e processa esse pode ser muito complexo e pode precisar de um FaceAge pode tá? Mas não deveria principalmente quando a gente tá falando de coreografia os componentes ali que ouvem a fila eles deveriam ser muito simples tá? Deveriam ser muito simples ao ponto deles serem ali considerados nanosservices né? Que é o segundo ponto que a gente não recomenda o uso do 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 padrão tá? Que é quando a gente tem efetivamente aplicação do conceito mesmo original de microserviços alguns chamam hoje em dia de nanosservices né? Aquele negócio de ser praticamente uma função cada microserviço né? É que começou a ficar muito pesado né? Você coloca isso daí dentro de um container né? mesmo com uma distro ali alpine por exemplo acaba ficando bem pesado tudo bem que dá pra usar o stretch né? Também e aí fica mais leve mas a gente continua tendo aí o ponto de poxa é um container e tudo mais pra uma função né? Imagina a quantidade de microserviços que eu não vou ter então fica muito complexo tá? Mas o microserviço em geral deveria ser muito simples ao ponto de ter poucas classes quiçá uma tá? Uma classezinha só ali que resolve tudo né? Um lambda principalmente um serverless ali né? Um código serverless deveria ser assim tá? Aqui agora chegou a hora de demonstrar pra você como fazer uma implementação do padrão faceid em um diagrama um diagrama na verdade até um pouquinho diferente dos demais né? A gente chama esse tipo de diagrama de one picture porque ele tem em um único diagrama toda a visão estrutural e comportamental bacana? Bom é só um disclaimer que essa é apenas uma forma de você aplicar esse padrão existem muitas outras tá? Você poderia como nós falamos no conteúdo é... ter até mesmo em coreografia né? Dependendo da situação da complexidade do componente ter ali na frente uma camadinha de faceide esse aqui é apenas um exemplo tudo bem? Então vamos lá pro diagrama esse desenho aqui eu tô ilustrando o seguinte que eu tenho uma cloud né? Isso aqui é é pra gente demonstrar como funcionaria o padrão faceide tá? Pra microserviços né? Então eu tenho uma cloud aí eu tô falando do MDL estrutural né? Eu tenho o gator aqui eu tenho uma camada de gator eu tenho uma camada de kubernetes aqui onde tá o meu cluster de containers né? O meu orquestrador de containers e eu tenho uma camada de dados aí dentro dessas camadas né? Aqui ainda tem uma subcamada que é de pods eu tô falando que eu tenho dois pods aqui pra cada um deles por redundância por exemplo tô falando na imagem poderia ter várias coisas aqui na verdade né? E aí eu comecei a colocar o estrutural em cima do comportamental eu comecei a colocar o estrutural e olha o que eu fiz eu comecei pelo pelo meu black box tá traçadinho assim né? porque ele é o black box meu que é um 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 API gateway da minha própria cloud aqui tá? Nativo da cloud esse cara me leva pra minha API e a minha API ela ela tem aqui uma composição né? É uma composição direta pro meu core eu usei a bolinha né? O círculo que indica ainda o o o meu desenho estrutural tá vendo? É o meu estrutural o meu core e aí aqui sim eu vou demonstrar o uso do faceide em um diagrama do tipo estrutural aqui era comportamental desculpa né? Comportamental comportamental e um estrutural aqui dentro né? Eu coloquei uma bolinha grande indicando o o meu meu core né? E aí aqui eu coloquei beleza como que esse core tá segmentado em camadas eu tenho meu faceide de entrada que tem os meus business aqui e cada um dos meus business tem minha camadinha de dados né? Esses meus dados aqui né? Eles tem um always link que é essa bolinha aqui pra minha camada database 1 pro meu database 1 também aqui da camadinha 2 a minha camadinha 2 ela orquestra duas requisições né? E eu tenho a minha camada meu data 3 aqui que chama somente o database 2 então eu conseguiria colocar aqui alguns adendos por exemplo e a gente tá fazendo efetivamente isso né? a gente coloca aqui tipo uma linhazinha assim e coloca deixa eu fixar aqui a gente coloca uma coisa mais ou menos assim né? E coloca ali um opa era pra ser o quadradinho e aí aqui eu coloco um texto a gente vai fazer alguns exemplos adicionais falando olha o padrão faceide se aplica aqui para atender o requisito arquitetural x né? eu poderia colocar um outro aqui falando olha padrão com esse cluster de Kubernetes eu tô atendendo requisito arquitetural de fazer uso enfim de alta disponibilidade por exemplo da cloud x que eu tô utilizando aqui que fosse google cloud por exemplo lá eu tô fazendo uso da gcp que é o meu requisito arquitetural y então a gente pode fazer tudo isso em cima desse desenho né? e aqui em especial o que eu queria demonstrar pra vocês é o uso do padrão tá? aí falando do nosso tema principal aqui que é volta pra certa certa né? que é o uso do faceide né? o que a gente fez pra utilizar o faceide aqui né? eu tenho uma API que é um componente totalmente separado desacoplado e esse esse carinha aqui tá indicando que isso aqui seria um módulo que eu coloquei aqui dentro tá? então eu tô representando que eu tenho um módulo mais complexo onde eu tenho uma série de classes de negócio aqui de dados e essa complexidade é toda abstraída através do meu faceide então a minha API aqui ela vai conhecer fundamentalmente o meu faceide né? é essa ligação né? e dessa ligação eu já entendo que é de cima pra baixo da esquerda pra direita né? então como aqui dentro é um estrutural eu já entendo que o sentido é esse aqui sempre né? ou seja os outros elementos meus não são públicos pode colocar setinha? pode poderia botar setinhas aqui né? poderia também beleza? Arky e o que você achou do conteúdo de hoje? se você curtiu deixa um like aquele like maroto que dá uma força grande pro nosso canal crescer nós estamos chegando agora a 7 mil inscritos e também compartilhe com aquele amigão do peito teu que gosta de arquitetura que quer se tornar arquiteto ou então que respira arquitetura e quer melhorar cada vez mais bacana Arky então um super abraço até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí